A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, 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 o nome dele era Davi O nome dele era Davi E contigo da Davi eu posso ser A chance também que a morte Deus obedeceu O nome dele era Davi O nome dele era Davi E contigo da Davi eu posso ser A chance também que a morte Deus obedeceu E contigo da Davi eu posso ser Um menininho, ele tem menininho Toda batota que se voltou da varinha Ele batou, um monstro de um Ele batou, um monstro de um Ele batou, um monstro de um Um caritinha, ele te campeou Um homem grande, um homem de Natal E contigo da Davi eu posso ser O nome dele era Davi O nome dele era Davi E contigo da Davi eu posso ser A chance também que a morte Deus obedeceu O nome dele era Davi O nome dele era Davi E contigo da Davi eu posso ser A chance também que a morte Deus obedeceu E contigo da cavi E contigo da cavi E contigo da Davi também que a morte Deus obedeceu E contigo da Davi Viva-se igual a Davi eu posso ser Só que eu somente a voz de Deus obedecer O nome dela é Davi O nome dela é Davi Viva-se igual a Davi eu posso ser Só que eu somente a voz de Deus obedecer O nome dela é Davi O nome dela é Davi Viva-se igual a Davi eu posso ser Só que eu somente a voz de Deus obedecer O nome inteira é Davi O nome inteira é Davi E fazer uma Davi eu posso ser Só sentamento a voz que Deus pode ser Dia chata, Jesus tem a dia pra cá Pula a hora pra cá, pula a hora pra cá Bate com o chão, bate o pé no chão Pula, 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 Jesus é muito bom Bate com o chão, bate o pé no chão Pula, 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 Jesus é muito bom Criança de Jesus tem a dia pra cá Corre pra cá, corre pra lá Criança de Jesus tem a dia pra cá Corre pra cá, corre pra lá Jogas mãos pro ar, compõe as mãos no chão Na mão da dívida, Jesus é muito bom Jogas mãos pro ar, compõe as mãos no chão Na mão da dívida, Jesus é muito bom Criança de Jesus tem a dia pra cá Corre pra cá, corre pra cá Corre pra cá, corre pra lá Criança de Jesus tem a dia pra cá Corre pra cá, corre pra lá Bate com a mão, bate o pé no chão Pula, 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 Jesus é muito bom Corre pra cá, corre pra cá 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 Corre pra cá Corre pra cá, corre pra cá 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 Pra cima, pra baixo, pra cá, pra lá, pra cima, pra baixo Bate com a mão, bate o pé no chão, Pula, 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 Jesus é muito bom Bate com a mão, bate o pé no chão, Pula, 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 Jesus é muito bom Viagem de Jesus tem energia, velho Tome, ensina, salve, volta, queria fazer o tempo A CIDADE NO BRASIL